Quem dera que Deus cumprisse o meu desejo e desse o que eu espero Santo Deus Tudo tem o tempo certo e a hora certa E o nosso tempo chegou Chegou o tempo do irmão Paulinho nascer E aqui nós estamos dentro do quartinho do irmão Paulinho Cada detalhe me faz recordar das promessas e profecias Santo Deus Quantas vezes orei e pedi ao Senhor Que tudo se realizasse conforme o desejo do meu coração E agora estou aqui dentro desse quartinho Admirando cada detalhe Louvado seja Deus Louvado seja Deus Que coisinha mais linda Meu Deus do céu Está acontecendo Estamos vivendo um sonho Senhor da glória Olha gente Que coisa mais linda Essa cômoda Com os puxadores de estrelinha Aqui é a almofada de amamentação Aqui é a bolsinha térmica Aqui dentro tem um gel Uma sacolinha verde Está vendo? Aí tira essa sacolinha daqui Esquenta E volta a sacolinha aqui Aí fica bem quentinha Para colocar na barriguinha Para não dar cólica Aqui são os trocadores Aqui eu tenho esse Que eu vou deixar no quarto Aqui para combinar com os móveis A decoração E aqui embaixo eu tenho Outro trocador Que eu vou levar na bolsa Quando sair Santo Deus Essa estante aí É para colocar Algum enfeite Algum presentinho Que o Paulinho vai ganhar Que o Paulinho vai ter Os carrinhos dele As coisinhas dele Aqui tem mais prateleira No guardar roupinha Eu ainda não guardei nada Nas gavetas Porque eu lavei Toda a roupa de cama Toda a roupa de banho Todas as roupinhas dele E aí Agora está tudo dentro De uma caixa Bem limpinha Para mim poder passar Para depois Dobrar e guardar Alguma coisa Deixei aqui dentro Do guarda roupinha Aqui são os macacões Dele Alguns Mas eu só coloquei Aqui provisório Porque ainda precisa Passar Esse daqui Olha gente Que coisa mais gostosa Camisa social Camisa social Acho que pode Olha a gravatinha E Paulinho Aqui são os sapatinhos dele As franzinhas dele Miúda Sapatinho Luvinha Toquinha Almofada de banho Canguru Santo Deus Saí com o Paulinho Nas missões Com esse canguru Aqui É o céu Algumas fraldinhas Ali Só provisório Então vamos lá Que tem serviço Pela frente ainda Tem que passar Um monte De roupa Gente Que delícia Que fase gostosa Que gostoso Meu Deus Louvado seja Deus Por essa bênção Na nossa vida Pelas promessas Que vem se cumprindo Deus abençoe A todos Que tem orado Por nós Fiquem com Deus A paz de Deus Amém 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 Afim